A CIDADE NO BRASIL 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 Quando as abelhas estão começando a trabalhar Ele fica sentado ali A beia vai para cima e vai juntando Quando ele come local a abelha mesmo Com uma abelha A pressiona, é a mesma coisa A única coisa A questão da limpeza É importante manter a área limpa também sim do jeito aqui. É importante, não bem, nesse tipo aqui, aqui o meu meu bastante tapado, bate muita sombra, mas eu já não galei mais por causa do terreno não semeu. É melhor que tenha mais incidência de luz então também. Mais luz é melhor. E a que nem a, nesse modelo aqui, a parte um deles sai, tem que ter virado pro lado que o sol nasce, que daí é baixo e eles começam a trabalhar mais cedo e para mais tarde. Obrigado. 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 Obrigado.